Está gravando agora Não está gravando não Partido entre Patrícia e Rodrigo Direto do quadro Capetiche Eu já não joguei Aí ó, obrigado Duas, duas, três, duas, três Vamos para baixo Está no pé? Eu vou para baixo Eu não tenho para baixo Eu não deixo passar Eu não posso Atrícia e Rodrigo Direto do quadro Capetiche O melhor barulho é o Recandazema Você veio mais gelado Atendimento perfeito É o Recandazema Os jovens do Recandazema Jogando sinuca Ian Caso ele Dr. Patrícia e Rodrigo Patrícia de Regato Rodrigo de Bone Caiu de branco Tirou uma Canal do Silvio do Recanto Direto do Par Capetite Ô Rodrigo Você pede Rodrigo Não faz besteira Olha o homem é perigoso Olha E quer jogar comigo Você é doido Patrícia e Rodrigo É, Rodrigo Não matou Mas deixou É, Patrícia também Não é maluco não, hein É, Rodrigo É, Rodrigo Boa noite. Boa noite. Boa noite.